Não paramos. Estamos on. Boas práticas nas redes de comunicações. Mais do que nunca, para que o país funcione, todos nós precisamos de utilizar bem as redes de comunicações, seja num domínio pessoal como profissional. Em casa, ligue o seu smartphone, computador, tablet ou consola à rede fixa Wi-Fi. Evite descarregar ou enviar vídeos, jogos e outros conteúdos de grande dimensão. Não veja conteúdos na qualidade máxima HD 4K. Sempre que possível, fique em modo offline. Não paramos. Estamos on.